...protecos. 300 mil reais pelos elevadores. Tá aqui. 500 pela guarda de veículos. 1 milhão e 800 pelo prédio todo. E aqui o básico. Ah. Nunca foi tão fácil contratar um seguro. O Benji Condomínio é simples e oferece várias coberturas num único bilhete. É você quem escolhe o que segurar. Negócio fechado. A partir de meia-noite está valendo. Benji Condomínio. O seguro na medida das suas necessidades. Gente, no basquete sai gol até o último minuto. Não, ela não está confundindo as bolas, não. Tem muito gol, cruz e BMW da série basquete nas lotéricas. É só comprar seu telegringo e conferir os resultados anteriores. Impossível que um não seja seu. E você ainda participa do sorteio extraordinário do dia 15 de julho. Se você não ganhar no tempo regulamentar... Você pode ganhar na prorrogação. Telebingo. O seu bingo todo dia na TV. Voltamos já com o Jornal da Moite. Adivinha onde o Estadão vai levar você a partir do dia 25. Eita frio. Ah, está escantando. Opa, agora está baixo. Ah, agora acertou. Dia 25, o incrível mundo da National Geographic no Estadão de Domingo. Cada domingo uma reportagem especial de oito páginas. Reserve o Estadão de Domingo com o seu jornaleiro. Patrocínio Aptiva. O microcomputador multimídia IBM. Estadão. Lugar do mundo. Respeitável público, a Sopavi apresenta o maior espetáculo da terra para você comprar no seu carro. Preços mágicos em toda a linha Volkswagen zero quilômetro, inclusive os importados. Grande estoque de carros usados de várias marcas e modelos. Patrocínio Aptiva. Pronto, entrega. Aqui você não fica na corda bomba. A Sopavi tem planos especiais de financiamento. Bem, a gente não é de circo, mas faz malabarismos para você comprar o seu carro. Sopavi, Avenida Nazaré, 1060. O que é, 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 etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é maquicola, etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Maquicola, no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola, tá no vidro do carro e na parede da escola. 941-4499, São Paulo. Maquicola. O que é, o que é, o que é, o que é, o que é?